Em 2020, quando o mundo inteiro estava passando por um momento difícil, algumas pessoas se dedicaram silenciosamente para proteger a todos nós. Nossos heróis permaneceram firmes em lugares cruéis e perigosos. O Acesuol entregou a gratidão de seu coração àqueles que tiveram um ano difícil mais do que qualquer outra pessoa e àqueles que precisavam de conforto e encorajamento. Em uma época em que o não presencial se tornou parte de nossa rotina diária, isso foi o que o Acesuol escolheu fazer. Estou escrevendo cartas de ânimo para os heróis que trabalham na linha de frente da Covid-19 no hospital. Para aqueles que estão se esforçando no Centro de Prevenção à Doença, nós expressamos a nossa gratidão com uma carta escrita à mão, junto com um pequeno presente. Mesmo durante essa época não presencial, pelo menos há uma maneira de nosso coração se aproximar. Queremos mostrar aos socorristas o quanto estamos gratos por sacrificarem o seu tempo. fazendo esforços para salvarem vidas e sabemos que eles podem sentir que não são notados. A equipe médica está passando por muitos sofrimentos e lutando na linha de frente para salvar muitas vidas. Significa muito para mim participar e fazer com que outras pessoas não se sintam sozinhas. A equipe médica está passando por muitos sofrimentos e atribuições. A equipe médica está passando por muitos sofrimentos e atribuições. Obrigada, comandante Arden, por seu trabalho no Departamento de Polícia do 1º Distrito de Chicago e em nome dos policiais de Chicago. Muito obrigada a todos que tiraram um tempo para fazer essas caixas e para vir aqui hoje. Nós realmente agradecemos por coisas assim. Faz-nos entender que o que estamos fazendo é valorizado. Eu realmente agradeço o esforço, a carta que vocês escreveram, porque isso mostra que vocês estão realmente preocupados com a nossa saúde mental e como estamos dentro do hospital. Eles vieram aqui para nos encorajar e dizer, vocês estão trabalhando duro e força. Sinceramente, suas palavras e ações realmente nos dão muita força. É bom saber que há alguém lá fora lutando com a gente e pela gente e que pode voltar e dizer, nós agradecemos a vocês. Por isso, meu coração está transbordando. Estamos muito felizes e gratos por todos vocês terem vindo aqui nos ajudar. Ajuda muito. Ajuda-nos mentalmente, sabe? Emocionalmente. É bom que as pessoas pensem em nós e que elas saibam que trabalhamos muito duro. E isso é um grande sinal de apreço. Cada uma dessas demonstrações de afeto feitas pela comunidade para a equipe médica são valorizadas de uma forma que, provavelmente, quem a faz não percebe a magnitude que tem. O que vocês fazem também é um pouco parecido com o que fazemos, mas em outro aspecto. Eu creio que este é um mérito ao trabalho que toda a equipe faz. Vocês dedicaram o seu tempo para dar um momento de alegria, de alívio e de apoio emocional que todos os funcionários médicos precisavam muito neste período. Ajuda muito tempo. Acender, rola, o animar e vencer ao Fla! Um pouco de atenção, um pouco de consolo. Essa pequena ação para alguém aquece o mundo. Coração a coração. Os lindos corações dos jovens do Acesual estão levando calor a todo mundo hoje. Acesse o nosso site www.fla.com.br